Olá pessoal, é com muito entusiasmo que eu venho aqui apresentar para vocês a minha agenda de palestras e cursos para os próximos 30 dias. Este é um pedido dos alunos que querem saber onde eu estou palestrando, onde eu estou na curso para eles poderem assistir. Então fazia dois meses que eu não agendava palestras porque eu me programei para fazer videoaulas. Então este mês agora sim me agendei para poder viajar. Então estarei indo norte a sul do Brasil e a primeira palestra já viajo daqui a pouquinho para João Pessoa, na Paraíba, lá na Unipê, Centro Universitário de João Pessoa, onde estarei ministrando uma palestra dia 16 de maio para todos os alunos e também dias 12, 13 e 14 estarei ministrando um curso na pós-graduação, serão 16 horas, onde estarei ensinando os alunos lá da pós, a parte de desenvolvimento mobile, US e Android. Então valeu, um abraço lá ao professor Rodrigo, nos vemos lá em João Pessoa, na Paraíba. De lá irei direto para o Sudeste, lá em Presidente Prudente, lá na UNOEST, que é a Universidade do Oeste Paulista. Esta é a segunda vez que eu vou lá palestrar. Estive lá em 2013, tinha 500 alunos na palestra, então fico muito feliz por estar retornando a este evento. Para vocês terem uma ideia, eu lembro quando estive lá, estava com nota 5 no MEC, então é uma instituição realmente de qualidade, parabéns ao professor Arrondo. Nos vemos lá, então, dia 17 de maio, certo? Em que estarei dando também um curso lá em palestra. De lá irei direto para o Sul do Brasil, em Chapecó, Santa Catarina, na UNOEST, Universidade do Oeste de Santa Catarina, em que também estarei pela segunda vez. Lá num evento chamado Extreme Delphi, então é especificamente para programadores Delphi, dia 21 de maio. Um alô lá ao professor Rodrigo, lá em Santa Catarina. E dali irei lá para o norte do Brasil, lá em Araguatins, Tocantins, lá no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Estarei palestrando lá dia 24 de maio, lá na primeira semana da computação. Um abraço lá ao professor Boisés. Nos vemos lá em Tocantins. Faz tempo que eles estão entrando em contato comigo para dar uma palestra lá. Depois disso, na outra semana, estarei indo, então, para a Europa, onde terei o prazer, então, de conhecer lá a fábrica na França, lá em Paris, do WinDev. Então, WinDev. Então, eu fiz três cursos de WinDev. WinDev Desktop, WebDev, WinDev Mobile, certo? Foram cursos de grande sucesso, então, terei o prazer de conhecer lá em Paris a fábrica deles. Também na França, estarei lançando um novo curso, que eu não vou falar para vocês agora, porque é uma novidade muito interessante. De lá, irei para Londres, na Inglaterra, onde eu irei lançar um novo projeto, que não é videoaulas, que também, aguardem, tem uma novidade muito interessante por aí. E terei também a oportunidade de conhecer todos os meus alunos, praticamente em todos os países da Europa. Eu tenho alunos virtuais que falam comigo, então, estarei conhecendo alguns alunos. Na Bélgica, na Holanda, estarei levando todos no meu kit aqui de videoaulas, não só para as instituições de ensino, como também para esses países na Europa onde estarei indo. E, voltando para o Brasil, voltando para o Brasil, então, vou direto para Patrocínio, em Minas Gerais, lá no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, onde estarei ministrando duas palestras no dia 13 de junho, tarde e noite, então, para os alunos, um olá especial ao professor Danilo. Ok, pessoal? Essa aqui é minha agenda de palestras para os próximos 30 dias. Nesse primeiro semestre, eu destinei apenas um mês para palestras, porque meu foco principal foi a parte das videoaulas. No segundo semestre, estarei destino dois meses, então, um pouquinho mais para as viagens, ok? Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Espero todos vocês na palestra. Estarei levando quase 50 mil videoaulas, porque cada lugar que eu vou ir, estarei levando as minhas 6.500 videoaulas. E a gente se vê lá. Um grande abraço. Até mais e tchau.